Sexy, bit sexy, eu quero um bom Bem sexy, sexy, bit sexy, eu quero um som Bem sexy, bit sexy, bom 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 Sexy, sexy, bit sexy, boom 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 Sexy, sexy Quero amor, be sexy, quero calor, be happy Quer viajar, be crazy, quer namorar, baby Bem sexy, boom 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 Bem sexy, boom 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 Bem sexy, boom 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 Bem sexy, bit sexy, bit sexy, eu quero um bom Bem sexy, sexy, bit sexy, eu quero um som Bem sexy Seguro! Quero tentação, be sexy Quero emoção, be happy Quero quieto, be crazy Quero tentação, be baby Be sexy, be happy Be sexy, be happy Be sexy, be happy, be crazy Baby, be sexy, be happy Baby, be sexy, be happy Baby, be sexy, be happy Quero quieto, be happy Let's do it! Sexy, be sexy Eu quero um bom, não sexy Sexy, be sexy Eu quero um som, não sexy Seguro! Be, 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 boom, boom, boom Sexy, sexy Be, 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 boom, boom, boom Sexy, sexy Seguro! Be, be, boom, boom, boom Be sexy Oh, 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 oh Be happy Oh, 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 oh It's happy and it's sexy